Fala pessoal, vamos lá, seguindo com o vídeo da noite Não fale da sua vida pra ninguém no emprego Fale o básico, fale o necessário Trabalhe em firma, trabalhe em escritório, trabalhe em fábrica, trabalhe em repartição pública Não fala, não traga pra sua casa Não emmente informações Tem gente que é novato principalmente quando chega na fábrica Quer se enturmar, quer passar confiança, quer falar que é uma pessoa de bem Quer que eles tenham uma boa aceitação contigo Queres que eles saibam de onde tu veio Que tem uma pessoa boa, que tem uma índole Sabe que às vezes tu é um coitado e que tu precisa daquele emprego Então vamos pegar leve Então tu fala que tem filhos Tu fala que tem um avô doente Tu fala que tem um filho doente Tu fala que tem um cachorro doente Tu fala o que a tua mulher faz Alguns são enxeridos, vão te perguntar, é normal Eles querem saber com quem estão lidando, com quem está lá no dia a dia E o cara abre tudo, fala tudo Quer ser o amigão Já na primeira semana eu já quero ir no churrasco da empresa Já quero ir no futebol Porque eu não quero decepcionar o pessoal O pessoal que está comigo me convidou Quero me enturmar Quero me aproximar É válido também Mas muito cuidado ao passar informação da tua vida Para colegas de trabalho Não fala da tua vida E se fala alguma coisa, fala o básico Eu já cometi esse erro Não é porque eu sou melhor do que ninguém Estou falando com algumas cagadas que eu fiz Que depois isso pode ser usado contra ti futuramente Entendeu? O que tu faz O que tu ganha Quanto a tua mulher ganha Onde ela trabalha O que teu filho faz Onde ele estuda O picuinha com a tua mãe O picuinha com a tua sogra Treta com teu avô Com teus irmãos Não fala Fica pra ti Que um belo dia isso vai ser usado contra ti Vai virar fofoca Que tu está se devendo Que tu gastou muito com isso Que tu Se hoje tu está com problema financeiro A culpa é tua Porque eu vi uma foto tua Tu me disse que tu fosse Para uma viagem e tal Nas férias Por que tu anda com um carro melhor Por que tu comentou pra alguém Que tu está devendo Tu comentou pra alguém Que tu Está com problema financeiro Tu quer desabafar É complicado, cara Eu conheço Tinha um amigo Que Ele Trabalha a casa dele grande Ganha relativamente bem Tem um cargo bom Tem um cargo de liderança E ganha um salário legal Muito acima da média Porque a gente Está acostumado a esses dois pila E aí Volta e meia A mulher dele também trabalha Estava atrás de uma diarista Para fazer limpeza na casa Uma, duas vezes por semana E aí Ele se lembrou Eu tive a ideia De trazer a faxineira Do trabalho dele A tiazinha lá Que ela trabalha de diarista Duas, três vezes por semana Na empresa E um belo dia Ele deu a ideia para a mulher Eu posso pedir para a dona fulana Para ela limpar a nossa casa Vou ver quanto é que ela cobra Aí um belo dia Encontrou a senhorinha Lá limpando a empresa A mulher Senhorinha nada Uma mulher aí Quarenta anos Não é tão senhorinha Quarenta anos É um jovem É um novo Trinta, quarenta E aí Ô dona fulana Olha só Lá em casa Estou precisando de uma diarista A senhora trabalha Tem alguma indicação Porque não estou me encontrando Ah, eu posso Eu posso fazer Sim, eu trabalho aqui Terças e quintas Não sei o que Mas segundas Eu estou liberado Quanto é que a senhora cobra Ah, eu tenho que ver a casa Não sei o que Mas em média Sei lá 150, 200 reais Não sei quanto é que ela cobra Eu queria duas por semana E se acertaram no preço A mulher começou a ir lá De Honda Biz De motinho Eu levava E não sei como é que ela ia Sei que ela ia lá E aí tranquilo Pá daqui Pá de lá Pá daqui Pá de lá Cara Resultado Na fábrica Eu vi no escritório Onde essa mulher trabalhava Todo mundo sabia Da vida do cara O que o cara tinha O que não tinha Das roupas do cara O que ele tinha piscina O que ele não tinha Onde é que os filhos estudavam As manias que eles tinham O que ele guardava Como guardava A casa dele do jeito que era Porque a casa dele Tinha um podrinho lá Numa telha E ele não arrumava Porque a grama dele Não sei o que Porque o banheiro Não sei o que Porque os filhos Não sei o que Porque a cara Ela trazia tudo Para o trabalho dele Porque ela via isso Ele levou ela Para dentro da casa dele E ela trazia isso Isso para bem Nunca foi bem usado Ai, a mulher dele Tem joias Que a mulher dele Olha o que ela tem De creme Paga o salário meu Não sei o que Olha, na boa Eu não sei Ele tem um salário bom Mas a vida que ele tem Eu não sei Como é que ele mantém isso Aí dava a entender Que o cara Te fazia alguma coisa Outra em vista Ou que o cara Fazia algo de vista Da empresa Porque a casa que ele tinha A piscina que ele tinha O carro que ele tinha Não era compatível Com o que ele fazia Com o que ele ganhava Lá na empresa Sabe? Aí fica intoxicando Fica levando picuinha Fica Sabe essas faxineiras Que ficam só Tu tá aqui Não tem ninguém Tu começou a conversar Ela já começa a limpar Aqui perto Começa a limpar Enquanto a conversa Não acabar Ela não sai de perto Se tu não pedir pra ela Não dar licença Ela não sai doado Isso aí tem bastante Vamos parar Tem casos e casos Mas é muito comum Essas senhoras Que limpam e tal Ter esse tipo de comportamento Ficar perto Leva aqui Leva lá Daqui pra lá De lá pra cá Aquela limpadinha Vai ouvindo E leva pra outra lá E ouve alguma coisa lá e tal Inclusive eu já vi Faxineiras que foram demitidas Porque foram fofocar Porque alguém estava comentando Que alguém ia ser demitido Dois gerentes conversando Com o líder e tal Que eu não sei o que Não estava produzindo A faxineira ouviu Foi lá Falou pro cara E o cara já ficou sabendo Deu aqui o entreveiro todo E demitiram ela também Pra ficar fazendo fofoca também Então Esse é só uma questão De tu piorou Tu levou alguém Que filtrou na tua casa Alguém que está lá No teu trabalho Então não faça isso E seja muito prudente A ficar dando informação O que tu faz Quanto é que tu ganha Onde é que tu investe As tuas dívidas O que tu tem pra entrar Se tu vai receber Algum dinheiro daqui Ou de lá Se tu vai viajar Pega Faz o teu Não fala nada Pegou férias Pra onde tu vai Pra onde não vai Pessoas que hoje tu conhece Amanhã tu já está aceitando Em rede social Tu já está seguindo também Calma Não é por aí Vai com calma Porque a gente sabe Que vem muita energia negativa Desse tipo de coisa Vem coisas boas Vem Nem todo mundo é desse tipo Mas sabe como é que vem Aquela energia negativa Então Principalmente Com pessoas Que tu está no teu dia a dia Ah porque o fulano Aí tu contou alguma coisa Pra alguém Daqui a pouco Aí o fulano sentou No refeitório O cara foi embora O bicho está devendo pra caralho Aí ele contou pra mim Cadê aquela moto Que eu estava lá A moto A moto A moto Ele botou fora já A moto Ele pegou ali Estava devendo Não pagou O cara foi cobrar Na casa dele Foi Foi cobrar Na casa dele Aí ele disse pra mim Ele disse pra mim O cara foi cobrar Que ele não tinha O filho dele está incomodando também O filho não quer sair de casa Porque não sei o que Já é uma irmã gel Só traz problema O filho dele apareceu com dívida Aí o filho dele comprou um carro Aí o filho dele não conseguiu pagar Esse carro Aí ele pra não Pra não perder o carro Ele assumiu o carro E as dívidas do filho Pra ajudar o filho Sempre esses negócios Entendeu Sempre essas parançadas Que aí uma hora Eles ficam Eles ficam Isso vai chegar às vezes No chefe De alguma forma Isso não vai ser positivo Pro chefe Pro patrão Às vezes vai ganhar uma promoção Tu vai ganhar um cargo De confiança Um cargo de liderança E essas histórias Que tu está devendo Que a tua casa é isso Que tu não faz isso O patrão às vezes Pode ficar com o pé atrás contigo E não te E não te Te promover Mas está na tremedeira Do caramba Que esse vento Cara E o patrão pode não ver Com bons olhos Boa coisa Não vai fazer Pode ser que não te prejudique O trabalho normal Que todo mundo conhece A tua vida tranquila E não tenha te trazido Nada de ruim Mas boa coisa disso Não vai vir Então muito cuidado Ao ficar falando Da tua vida Pra alguém Tem pessoas que vão Torcer conta Tem pessoas que ficam Felizes com o teu Com a tua queda Com o teu tropeço Com a ré Da tua vida Aí às vezes vai alguém lá E pede um dinheiro emprestado Porque bateu o carro Porque não tem condição Aí comenta com um Aí outro vai lá Comenta com outro Aí eu não empresto Desculpa Não tem condição Pra arrumar o carro Não tem a carro Se tu não tem condição Hoje de andar com o carro Que tu anda Porque bateu Tu não tem condição De pagar o seguro Ah, olha Tem um carro daqui Vai vir Bateu o carro Não tem nem a franquia Pra arrumar o carro E agora Eu que sou eu Eu ganho mais do que Eu venho trabalhar de bicicleta Por que eu venho trabalhar de carro Então agora que se vire Mas eu não pedi dinheiro Nem pra ti não Mas ele falou pra alguém Que falou pra alguém Que falou pra alguém Agora tá todo mundo Conversando do problema do cara Porque a filha lá Apanhou do marido O pai teve que ir lá Intervir Ou porque o filho Inventou de trazer o filho Pra trabalhar Dá uma vaga pro filho Aí o filho trabalhou na fábrica O Enzo Dezenove, vinte anos Trabalhou na fábrica Duas semanas Não aguentou Pediu demissão Aí fica mal pro cara Aí pronto Pega a fama de vadio Aí o pai quer defender o filho Porque é filho Que não é Que tu não se adaptou É normal E a galera Porque é vadio Porque é Enzo Porque é de apartamento Nunca trabalhou E tu vai ter Entendeu Aí fica tudo Aqui ó Picuinha Então cara Tenta deixar o máximo Que tu puder As coisas da tua vida Da tua particularidade Em casa Então traz isso pro trabalho Entendeu Porque como eu disse Coisa boa Não vai vir Alguém tem aí alguma Algum exemplo Alguém tem alguma Alguma particularidade Alguém tem aí alguma Uma passagem sobre isso Sobre fofoca Sobre trazer alguém Sobre depois Essas informações Serem usadas contra você Num futuro Depois Ficar sabendo da vida De alguém Porque a pessoa Teve acesso E levou na casa dele Levou pra jantar Levou pra tomar mais cerveja Tomava banho de piscina Saiam de carro No mínimo Uma zoação vai ter Eu conheci um cara Que era encarregado E aí pegou um novato lá E aí os novatos Foram ficando cada vez Mais amigos E a galera Ih esses dois Era uma mistura De zoação Com um pouquinho De ciúme De inveja Da relação que o chefe Tinha com esse novato E aí os dois Andando junto Aí um na hora de ir embora Porque eles moravam Relativamente perto O encarregado Toda a vida Levando esse funcionário junto A galera Ih namorico Tava zoando Zoando É isso aí O pessoal Tem inveja O pessoal tem inveja Da relação minha com o chefe Porque não sei o que Porque eu tenho acesso Quando tinha festa da firma Churrasco da firma Futebol da firma Os dois chegavam juntos Só que claro Não tinha nada De relação assim Era amizade mesmo Mas aí um dia Um peão Foi lá levar Alguma coisa Pra esse chefe Algum relatório E aí Relatório Alguma coisa da fábrica Foi levar pra esse Que era no final de semana Levar alguma coisa Alguma informação Que a fábrica trabalhou No final de semana O encarregado não trabalhou Filha não puxa isso aí O encarregado não trabalhou E foi levar lá Chegou lá no sábado da tarde Se eu não me engano Chegou lá Chamou o cara O cara apareceu O encarregado Opa Chega aí o cara Na maior inocência Chega aí Chega aí Entra aí Ah beleza Só vim te trazer Não sei o que Pega aí Vou tomar cerveja aí Não sei o que O cara saiu do trabalho O sábado E foi Pede pra deixar o relatório Pra ele Antes de ir embora Que era caminho E deixou pegar O motinho dele E deixou lá Quando chegou lá Entrou em casa Não tava esse Tava esse Funcionário Nesse novato Amigo do cara Lá no sofá Sentado Tomando uma cerveja Sem camisa Só de calção Tá pronto Acabou A vida do cara Chegou lá Zoação Tomou conta Espalhou Que nem fogo na palha Uma fofocada Uma coisa arada Resumindo Tiveram que se afastar Separar a amizade Parece que até o encarregado Aconselharam lá em cima Na chefia Na diretoria Não te aproxima Muito com o funcionário Pode dar problema Manda uma falassada E não sei o que Mas acabou dando Estresse na época A falassada foi tão grande A malhação foi tão grande A zoeira foi tão grande Que realmente ficou ruim Ficou ruim pro cara E o cara em algum momento Teve dizendo Não vamos mais andar juntos Nós dois Porque a galera fica falando Tudo bem É um pouco de ciúme É um pouco de inveja É um pouco de tudo Mas boa coisa Eu não trouxe Então trabalho é trabalho Casa é casa Tenta deixar Coisas de casa em casa Do trabalho no trabalho A gente sabe Até vou fazer um vídeo sobre isso É muito É impossível esse negócio De separar a casa De que trabalhe Elas andam muito junto Mas muita coisa Dá pra evitar Tá bom gente Comenta aí comigo Se tu Já passou por alguma situação dessa De tu te incomodar Ou que tu viu alguém fazer isso Ficar levando informação Alguma faxineira fofoqueira Que teve acesso a tua casa E depois foi lá e contou tudo Ou algum amigo Que tu considerava amigo Que tu levou Depois tu levou um monte de informação tua Pro serviço Alguém que tu te confiou Em falar alguma coisa Alguma fraqueza tua Alguma fragilidade tua Que depois isso foi usado Contra ti também Comenta aqui embaixo Para membros Parceiros do canal O telefone deles também No primeiro comentário fixado Do mais eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu